Foi na PR-180, no trecho do contorno próximo ao Centro Regional de Especialidades, perto das 11 horas da noite da terça-feira. Envolveu três carros, mas apenas uma mulher que estava em um deles sofreu ferimentos. Ela sentia dores nas costas e foi socorrida por uma equipe dos bombeiros e encaminhada à unidade de pronto atendimento municipal.